E aí galera Estou filmando aqui para vocês Um pouquinho aqui a noite Super tranquilo Frio pra caramba Mas é isso aí Uma passeada aqui Conhecendo um pouquinho aqui Andando aqui É uma cidade bem tranquila Aqui ó Toda essa rua aqui Westfield Avenue Sua casinha bonita Como é inverno Como é que está as árvores Tudo em rua Lágua pra caramba As casas As casas Muita coisa Tudo tranquilo Os carros todos estacionados aqui na rua Não nem mexe Não nem mexe A diferença, né? Olha aí As casas As casinhas As casinhas Aqui essa cidade Aqui essa cidade Ela fica no estado de Connecticut Uma hora e vinte Mais ou menos De Nova York Como eu já falado Estou na divisa aqui Entre Fairfield Entre Fairfield e Bridgeport Entre Fairfield e Bridgeport Aqui eu acho que já é Bridgeport Tem umas casas que parecem filmes de terror Dá uma olhada Tem coragem de entrar aí Eu não Olha aí Parece o filme Do filme Aquele Empty View Ó Vai embora Sozinha aqui Tá louco Parecendo aquelas ruinhas Do filme Do Fred Kruger Ó Aí eu fico lembrando Do filme do Fred Kruger A gente viu Do filme do zumbi Por isso que aqui ó Se tiver um ataque zumbi aqui Não tem portão Não tem portão Não tem nada É que acontece Os bichos ficam rápidos Atividade paranormal Nossa senhora Eu ia chegar logo Lá na casa Porque E outra coisa também Essas casas tudo de madeira Estrala tudo Você vai andando É os rangidos Do filme lá Dos fantasmas Ó Não entrou nada Nossa senhora Aí aqui já é melhor Aqui tem mais movimento Mais tranquilo Aqui já tá meio saliente rio Assim Tipo Veio a névoa Olha lá Se der aquele alarme Do saliente rio Não Isso não Tô andando aqui Mas tô seguindo aqui O GPS Posso me perder Me dizem que o povo não para Vamos ver Ai meu Deus Parou Então vou atravessar Não é que parar mesmo Uma avenida aqui Todo mundo parando Beleza Ó Mó avenidona aqui Antigamente Acho que há muitos anos atrás Até dava né Andar a noite no Brasil Hoje em dia Vixe Olha só essa casa aqui Ó Não sei se tá Parado Que ruim Ninguém se mexe Não faz barulho Nem uma casa Parece que tô numa cidade fantasma Outra ali Da paga Parece que eu não tô filmando A busca de Black Ó A câmera balançando Tô meio congelando Eu não acho Nossa Eu canto de bebê ali na frente Nossa senhora Olha Tô ficando mais escuro Tô ficando mais escuro aqui Tô piorando a situação O que que fica só na minha cabeça Fred Krueger Jason Zumbi Silent Hill Bruce Wayne Blair Emityville Atividade Paranormal O que será? Pelo menos não tem né Sequestro Não tem bandido Não tem furtuladão Não tem Tem nada dessas coisas aí Tentei Sei lá Mas A probabilidade é É bem diferente Né Mas Nossa Olha aquela casa ali Tá cortando o frio Tá cortando o frio É que eu tô no caminho certo Né Construiria em cedo É Não é Vai Isso Opa Acho que falou aqui Acho que eu tô certo Tá Tô chegando já Vocês vão ver a casa que eu tô ficando também Aqui é pra Eu relembrar Pra sentir Essa experiência De andar por aqui Parece que Parece que eu ia parar Acho que não vai De lembrar Aqui Parece Você ouviu falar Que aquele seriado Acho que deu Ou sim Foi gravado aqui Nessa cidade Míria esquerda Na baile street Míria esquerda Míria esquerda Tá mais movimentado Tô meio congelando Dá pra falar Tá esquisito Isso aqui pra eles Eles falam que hoje Já tá esquentando Deixa eu ver quantos graus Será que tá aqui Não dá pra ouvir agora Ó Deve estar agora Caraca Vira aqui Deixa eu ver Se eu tô certo Não dá pra ouvir agora Não dá pra ouvir agora Vira eu ver Não dá pra ouvir agora Vira eu ver Vamos lá. Os carros estão assinados aqui na rua. Olha que beleza. Não tem nada. Já está pertinho. Tem um negócio dessas placas de rua sem saída. Olha só. Dead end. Estou forte. Andando sozinho ainda. Nessas rua a noite você vai dar a higiene. Não faz culpa. Olha só. Sai fora meu. Vixe. Olha essa aqui. Nossa. Nossa. Vou até passar aqui. Tem uma imagem de santo aqui fora. Meu Deus do céu. Rafa e Maria vem embora. Derrepiu essa. Essa casa aqui. O casal. O casal que a gente conheceu aqui. Pessoal super bacana. Legal. Pelo menos não me perdi. Pessoal super bacana. Pessoal super bacana. O carro na rua ligado sozinho. Tem ninguém. Ei caramba. Aqui, a situação. Ajeita. O方, ajeita. Tem que virar aqui. Cadê o? Oh, oh. Ah, está certo. Está certo. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. O GPS estava ferrado, tudo parecido às ruas aqui. Deixa eu ir para a calçada aí. Esse vídeo ficou longo, mas vale a pena lembrar e quem tem curiosidade de conhecer, o legal aqui é que não é centro, não é assim, ponto turístico, não, aqui é parte dos Estados Unidos super tranquila, bairro mesmo, então é muito bacana ver o dia a dia aqui do pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abriu uma erradinha aqui. Aqui é meio street. Aqui é essa rua que já lá pra frente já tem um monte de lugar pra comércios, pra comer. Aqui já é tranquilo. Aqui é meio street. 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 Boa noite. 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 Boa noite.